Fica aqui Augusto, eu disse assim, um dia eu estava andando no solo de Manarei, contemplando a natureza, quando de repente vi nascer em pleno sertão o olho d'água do ararão, então me surpreendi, pois não é comum aqui, em cima de uma serra, sem maquinário algum e a água joga na terra. É lição da natureza que nos dá suas riquezas sem precisar fazer guerra. Vi um tatu que se enterra procurando por abrigo, eu vi tantos passarinhos se escondendo no perigo, vi rochas quase cascadas e a beleza da mata, ali eu pensei comigo. Vou chamar alguns amigos para vir aqui visitar, quanto mais gente envolvida, mais bonito vai ficar e daqui levar o recado para quem não está ligado que é preciso preservar. conseguir até sonhar com aquele monte de gente, todos com a mesma ideia, plantando a mesma semente. Do saber e do cuidar, que todos têm que lutar, salvar o meio ambiente. Antes que fique mais quente e pior para se viver, isso é tarefa de todas, é minha, é de você. Digo sem medo de errar, em outro planeta não dá, não existe plano B. Então, vamos salvar o nosso planeta Terra, que é aqui que a gente... Tchau.